A CIDADE NO BRASIL Hoje adivinas, já não sou quem tu procuras Tu só me achaste a tua dignidade Quando o outro te entregar Por capricho ou por vaidade Sobre-te cair Toda a lama que eu senti Mas o clavão O clavão vai Já não penso mais em ti Eu fui culpar Desse falso que deste Se o deste enrago Sozinho tu quiseste Desapareceste Tão amargador sem ti Hoje vieste Mas não preciso de ti Ainda és nova E com pouco sacrifício Encontrarás uma troca E se eu sempre te ouviste E pode ser Que sobre a tua humildade Eu ainda te venho Eu te venho a ver E curando a caridade E pode ser Que sobre a tua humildade Eu ainda, ainda te venha Ainda te venha a ver E por a tua querida